O teto de gastos foi criado pela Emenda Constitucional 95, de 2016. Por um período de 20 anos, ou seja, até 2036, o crescimento do gasto público fica sujeito a um limite. Nos primeiros 10 anos de vigência do teto, esse limite é dado pela inflação do ano anterior. Nos 10 anos seguintes, essa correção pode ser alterada, mas não mais do que uma vez por mandato presidencial. Essa correção, inclusive, pode ser determinada por meio de lei complementar. Com isso, espera-se que a despesa em percentual do PIB caia durante a vigência do teto. Também é importante destacar que o teto de gastos é individualizado por poder ou órgão autônomo da União. O executivo tem um teto que representa mais de 95% do limite total, mas os outros poderes também têm outros 14 tetos. No legislativo, por exemplo, Câmara, Senado e TCU têm tetos individualizados para cada um dos órgãos. A preferência por regras de despesa, principalmente nos últimos anos, se deve a algumas vantagens em relação às outras regras, por exemplo, regras de resultado primário, como a União tem, e regras de limite ou metas de dívida. Uma dessas vantagens é a simplicidade e a transparência de regras voltadas para o gasto. Em geral, a sociedade entende o conceito, os representantes no Congresso também entendem, e isso melhora e incentiva o debate público em torno da política fiscal. Alguns países que adotaram regras de gasto, por outro lado, tiveram uma piora na composição do gasto público, reduzindo despesas com retorno social e econômico elevado, como investimento em infraestrutura, pesquisa, ciência e tecnologias. Esse aspecto da regra de gasto é fundamental para analisar o caso brasileiro. O orçamento do Brasil é caracterizado por uma rigidez elevada. Mais de 90% da despesa primária é obrigatória, ou seja, só pode ser alterada por meio de lei ou uma emenda à Constituição. Esse grupo de despesas, as despesas obrigatórias, têm crescido acima da inflação. Então, mais de 90% da despesa sujeita ao teto, ela cresce mais do que a inflação, naturalmente pressionando o restante das despesas, onde estão custo administrativo, investimento e outras despesas relevantes para a sociedade. As projeções da IFE visam identificar eventual risco de descumprimento do teto de gasto nos próximos anos. No nosso cenário base, esse risco se torna elevado a partir de 2022, talvez 2021. A partir daí, um eventual descumprimento do teto acionaria os chamados gatilhos, que são reduções compulsórias na despesa obrigatória, que façam com que a despesa total retorne para os limites do teto de gasto. Esses gatilhos atingem, basicamente, as despesas com pessoal. E há um ajuste duro também a ser feito, assim como um ajuste por meio de investimentos e custeio. Portanto, o caminho, o cumprimento do teto de gasto nos próximos anos depende do controle da despesa obrigatória. E cabe à sociedade, por meio de seus representantes, decidir a melhor trajetória, o melhor caminho a ser seguido. Tchau, tchau.